Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pablo tem lesão no joelho em seu primeiro treino no Flamengo. Na manhã desta sexta-feira, 18, o Flamengo informou, através de nota oficial, que o recém-contratado Pablo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e já iniciou fase de tratamento. A lesão ocorreu durante uma dividida no treinamento de ontem, no CTG Orgelau, o popular ninho do Urubu. O rubro negro não informou o prazo para a recuperação total do zagueiro, mas lesões desse grau costumam durar um período de médio a longo prazo para que o atleta possa voltar às atividades com bola. A lesão, aliás, é bem parecida com a que o também zagueiro do clube, Gustavo Henrique, sofreu durante o campeonato carioca deste ano. Confira a nota oficial emitida pelo clube. No treino da última quinta-feira, 17, Pablo sofreu um trauma direto no joelho, direito após uma dividida. O atleta realizou exame que constatou uma lesão no ligamento colateral medial. Iniciou a fisioterapia. O Flamengo, portanto, adiará a estreia do jogador, que já havia sido regularizado a documentação de Pablo. Segundo informações, a comissão técnica de Paulo Souza já estava pensando em relacionar o atleta para o duelo deste domingo, contra o Vasco, válido pelo segundo jogo das semifinais do Cariocão. Ele já havia marcado presença no primeiro jogo do duelo em um camarote do clube e se mostrou surpreso com a torcida rubro-negra no Maracanã. Sensação diferente de tudo que já vi. Torcida apaixonada que apoia sua equipe durante os 90 minutos. Barulho bem alto durante o jogo. Oportunidade de continuar carreira e fazer tudo que já fiz antes, mas com responsabilidade bem grande. Flamengo é mundialmente conhecido. Estou preparado. Pablo foi anunciado como o novo reforço do clube da Gávea ontem, 17, quando vestiu o manto rubro-negro e concedeu entrevista coletiva. No mesmo dia, quando já foi a campo para realizar as atividades de treinamento, acabou lesionando-se. O zagueiro chega do locomotivo de Moscou, da Rússia, pelo valor de 2,5 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais. O contrato firmado com o Mengão vai até 2025. Foto destaque. Pablo. Reprodução Twitter.